Vamos então a segunda parte de nossa viagem pelos campos nevados da Suíça. Agora você vai ver as etapas finais da fabricação do queijo Vachramondó. Mas antes vai entrar numa floresta nativa de onde vem o ingrediente fundamental para o sabor do produto. Nos campos do Vale de Ju, agricultura não existe. Isso em qualquer época do ano. Historicamente as terras da região são ocupadas por pastos naturais e florestas. Normalmente as matas nativas dessa região da Suíça ficam nas áreas mais altas. E para quem está acostumado com a diversidade, com a explosão de vida das florestas brasileiras, a impressão é de que tudo é muito regular, ordenado. São quilômetros e mais quilômetros de montanhas, neve e árvores. E outra coisa interessante é que, mesmo com o frio rigoroso da estação, os pinheiros continuam verdes e com folhas. Estamos entrando numa mata nativa na companhia de um craque no assunto. Armand Goulet é técnico em florestas e guarda florestal da prefeitura de Le Lleu. Trabalha nesse ambiente há mais de 30 anos. Essa floresta natural representa bem o ambiente selvagem da região. Aqui nós temos dois tipos de árvores. As coníferas, que guardam as folhas o ano todo. E as árvores que têm folhas no verão, mas ficam completamente peladas no inverno. A árvore mais comum das matas da Suíça se chama Epiceá. Com mais de 30 metros de altura, ela tem um tronco cinza e folhas que lembram pequenas agulhas. Como outras coníferas, o Epiceá tem copa alta em desenho de triângulo. Isso é importante para que a neve escorregue e não fique acumulada nos galhos. Resistente, a madeira serve para fazer casa, móvel, instrumento musical e muito mais. Os Epiceás aqui em volta da gente têm mais de 100 anos de idade. Com a madeira dessas árvores, nós podemos fazer as caixas usadas na embalagem do queijo e também aquela tirinha de madeira flexível. Por isso, o Epiceá é verdadeiramente a imagem da nossa região. Nós fomos conhecer uma área onde ocorre a exploração de diversas espécies, inclusive o Epiceá. Logo na chegada, dá para ver que o movimento é grande. O corte de hoje ocorre numa área iluminada que fica na borda da floresta. Depois de abrir uma cunha no tronco do Epiceá, o trabalhador calcula a direção da queda e lança um alerta. Depois é terminar o corte. E lá vai o Epiceá de mais de 30 metros de altura. Agora os trabalhadores retiram os galhos. É só depois dessa limpeza que o Epiceá poderá ser usado para a extração do ingrediente da receita do queijo. Quem cuida do serviço é Marie-Anne Goulet, esposa de Armand. Com a ajuda de uma primeira ferramenta, ela vai tirando a casca do Epiceá. Em seguida, com uma espécie de pazinha afiada, Marie-Anne extrai tiras regulares. Veja que beleza. A camada superficial da madeira é tenra, flexível, ideal para envolver a lateral do Vashram Mondor. O Vashram Mondor. Eu gosto muito de ficar ao ar livre, mesmo sendo um trabalho bem cansativo. A gente chega na floresta lá pelas sete da manhã, almoça na mata e só volta para casa no final da tarde. Enquanto eu tiver forças, quero continuar. Por um momento, toda a minha força permite. A extração das tiras é superficial e não impede o aproveitamento comercial do tronco. Terminado o serviço, Marie-Anne leva a produção para casa. Aqui, as tiras ficam secando por umas duas semanas. Secas, elas serão vendidas para os fabricantes de Vashram Mondor. Estamos de volta ao laticínio da família Ozer. Agora, seu Charles coloca as tiras secas para um banho em água quente. Em algumas horas, o ingrediente volta a ser maleável e já pode ser enrolado no queijo. Mais tarde, em grandes bandejas, as peças são levadas para uma salmoura. Tudo pronto para a fase final. Para atingir o gosto e a textura ideais, o Vashram Mondor precisa passar por um processo de maturação. Durante três semanas, o queijo fica nessas prateleiras, numa temperatura controlada entre 8 e 12 graus. A cave do laticínio também conta com um equipamento que eleva a umidade do ambiente. Frio e umidade alta são condições ideais para o crescimento do fungo, típico do queijo. Esse é um fungo natural que está no ambiente da cave. Ele se desenvolve sozinho, naturalmente. Nessa fase, os funcionários viram e reviram todos os queijos, todos os dias. O Vashram Mondor também precisa ser escovado diariamente para endurecer a casca. Esses cuidados, somados à evolução do fungo e ao amadurecimento da massa, fazem com que o queijo se transforme ao longo das semanas. Assim, aquele produto fresco e branco do início vai se tornando mais maduro e a cor vai puxando para o bronze. Esse é um queijo que tem 25 dias e está pronto para o consumo. A massa se tornou cremosa e a casca mais firme. Ou seja, dá para ver que existe uma boa separação entre a casca e a massa. A base é a separação da fruta e da ponte. Na embalagem do Vashram Mondor, destaque para as caixinhas. Todas feitas com madeira do tronco do FCA, que tem cor mais clara. No rótulo, vem marcado Apelation d'Origine Controllée, ou seja, denominação de origem controlada. É a garantia oficial de que os queijos foram feitos na mesma região e segundo os mesmos critérios de qualidade. 80% da nossa produção fica na Suíça e 20% é exportado, essencialmente para a França, Itália e Alemanha. Contando os sítios, laticínios, transporte, embalagem, o Vashram Mondor injeta por ano o equivalente a 20 milhões de reais na economia local. E o produtor de leite, quanto é que ele ganha nessa história? Eu conheço muito bem o produto. Ele ganha essa altitude do terreno. Segundo ele, a principal função desse recurso é garantir renda para manter o agricultor no campo. Mas não para por aí. Isso mostra a vontade do Estado e do povo suíço de estimular algumas atividades do campo, que também são tradições culturais do país. É também uma vontade da sociedade de projetar uma boa imagem no exterior, como aquelas dos cartões postais. Quer dizer que o agricultor, o criador, além de ganhar subsídio pelo seu produto, também ganha para cuidar da paisagem? Isso mesmo. É como se ele fosse um jardineiro. Nós precisamos cuidar da imagem do país e não só pelo mundo agrícola, mas por toda a economia. Para os bancos, para os relógios, para as indústrias, para todos os setores de exportação, a imagem da paisagem suíça é muito importante. De fato, a venda do leite somada ao subsídio público faz com que famílias como a do seu Daniel consigam manter no campo um nível de vida equivalente ao das famílias urbanas do país. Vale lembrar que programas de transferência de renda, para evitar desigualdades extremas, são algo comum na Europa e não apenas no meio rural. Eu sou a quarta geração de criadores de gado e sei que ninguém vai enriquecer com essa atividade. Mas com trabalho e organização, é possível ter um bom nível de vida. Além disso, aqui nós gozamos de ar puro, da natureza. Não é como nas cidades, onde todo mundo fica engaiolado que nem coelho de criação, o que não é bom. Na cozinha, a família reunida nos convida para conhecer o jeito tradicional de comer o Vacham Mondor. Sem tirar os queijos da caixa, a Niki enrola papel alumínio, faz furos na casca com um garfo e despeja um pouco de vinho branco. Em seguida, os dois queijos vão para o forno. Meia hora depois, o Vacham Mondor está pronto para ser servido. Veja como a casca se tornou ainda mais corada. E a consistência... Olha como ele fica cremoso! Vamos experimentar. É uma delícia. A casquinha crocante, o interior cremoso, assim como a batata, muito gostoso. E dá para sentir também o gosto do epiciar, do pinheiro que a gente mostrou, faz parte da receita. Ah, é delicioso. Delicioso! Delicioso, hein, Matias? Delicioso, Matias! Graças ao trabalho de famílias como esta, a produção do Vacham Mondor cruzou os séculos nos campos gelados da Suíça. Mais do que uma fonte de renda local, o queijo se tornou um dos símbolos da cultura e da boa mesa do país. Um produto que movimenta rebanhos e criadores, florestas e trabalhadores, laticínios e vilarejos da bela paisagem do Vale de Ju. Música 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 Música